Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo condecora Bispo Dom Basilio do Nascimento Rocolar Ordem Timor-Leste Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo condecora Colar Ordem Timor-Leste título póstumo Babispo Dom Basilio do Nascimento banine a contribuição e a luta à libertação nacional no lidera a igreja e a tempo a ocupação indonésia no afoem independência condecoração Rocolar Ordem Timor-Leste título póstumo Badom Basilio do Nascimento no dar reconhecimento Rossi Estado banine a serviço Nebenunka Kolen banhe a afirmação identidade timoruan liu-ru-si raça e valores no princípio moris católico e Timor-Leste chefe casa civil presidência república Francisco Maria de Vasconcelos ratou a mensagem presidente república Nian onde reconhece contribuição Dom Basilio Nian e a luta ba autodeterminação povo Timor-Leste liu-ru-si encontros secretas ro líder frente armada Dom Basilio do Nascimento trabalhou incansavelmente para a afirmação da identidade timorense através da elevação dos valores e princípios da vida católica em Timor-Leste com especial em fase na diocese de Balcal é reconhecida também a vontade do Dom Basilio do Nascimento no sentido de lutar pela autodeterminação do povo timorense Dom Basilio do Nascimento também contribuiu para a luta através de reuniões secretas com dirigentes da frente armada várias pessoas testemunharam este ato corajoso do Bispo Basilio do Nascimento não era fácil liderar uma igreja num período em que se encontravam conflitos políticos internos entre os próprios católicos não é fácil também liderar uma igreja num período como a nossa atualidade que está cheia de desafios da modernidade é fundamental que o Estado faça este público reconhecimento pelo alto sentido humanista pela dedicação e coragem manifestadas pelo Bispo Basilio do Nascimento em determinados momentos da nossa luta pela libertação da pátria e também no sentido de concretizar os valores e os princípios cristãos em defesa da civilização em prol da degrisação humana num país com maior porcentagem da população católica em todo o mundo Dom Basilio do Nascimento lidera a igreja e atempo a ocupação indonesia naosbuatfasil o conflito oi oi entre católicos e sira não émos lá fácil ato liderar a igreja e a período hanessan oinloron nebenakono o desafio modernidade quando o coração é no dar símbolo nebenhatudo sentimento e agradecimento o seu Estado vai espírito no esforço nebe la belenega manifesta durante tempo luta no processo construção Estado a fonte timor-leste reta ninha independência decreto lei número ronulo barra rihonruasia loron nem fulan maio macria ordem de timor-leste aturhatudo reconhecimento timor-leste ninha ambas cidadão nacional no estrangeiro e a sira nesse serviço contribui para o benefício timor-leste timoroan ca unidade igreja católica sempre assume o dignidade sofrimento do povo timor-linian ambri que o povo nissorim defende direitos básicos constituição reconhece papel igreja ninha e luta a libertação nacional não há foe em restauração e independência Estado timor-leste reconhece não valoriza indivíduo instituição sira e railaram no tassibalum inclui membro clero tamba sira na contribuição para a luta a libertação do povo no processo de desenvolvimento Dom Basílio do Nascimento Iscoto e Heloron Tolunulu Fulan Otubro Tinané e Hospital Nacional Guiru Valadares a foe em evacuado o avião Husi Suai município Covalima tamba ataque cardíaco Bem-vinda Ximenez Dilma Suzete de GMN